Fala aí, esse é o Zé Tem, beleza? Mano, eu sou o Pinky e essa é a História Sem Fim. Vé, esses dias aí eu tava reparando como a gente ficava fascinado com essas tecnologias antigamente. E hoje em dia, cara, a gente tem tudo literalmente na mão. Então hoje eu vou te mostrar aí, cara, como era muito louca essa tecnologia antigamente. Ó, mano, não liga aí não que eu tô meio louco, eu tô meio doente aí, eu tava com pneumonia esses tempos aí e ainda tô morrendo. Só tô a capa da gaita, só a titela. Bom, seus tangos, mas eu vou fazer uma coisa aí, cara, que eu vejo muitos canais fazendo aí e eu nunca faço aqui no meu canal. Então diga. Que é pedir pra vocês se inscrever nesse canal muito louco aqui. Não. E relaxa aí, véi, eu sei que eu sou cabeludo, meio estranho aí, todo tatuado. Mas, véi, pode se inscrever aí que depois de um tempo você se acostuma, não liga não. É, tá bom. O pior é que eu vejo um monte de comentário assim, falando, nossa, Pinky, eu te achava meio estranho no começo. Mas depois de um tempo eu se acostumei e tá tudo de boa. Quer dizer, às vezes não. Mano, os games hoje em dia aí, véi, estão tudo bem realistas, cara. E pior que tem gente ainda que reclama quando tem algum bug. O seu cavalo, o trovão assassino, era conhecido por desafiar as leis da física com sua força e cavalgar somente em duas patas. Imagina então, véi, antigamente, que toda essa tecnologia desses jogos tinha que caber em alguns biches desses cartuchos assim. Faz tempo. É, como esses cartuchos aí, eles não aguentavam muita coisa, e os fliperamas, cara, aqueles eram feitos especialmente pra um jogo só. Era uma máquina desse tamanho aí, que era praticamente um computador inteiro pra apenas um jogo. É, se hoje em dia aí tem esses fliperamas portáteis, igual esse meio aqui, véi, que cabem mais de 10 mil jogos num fliperama desse. Que, aliás, deixa eu até mostrar aqui, ó, cara, se você quiser um fliperama desse daqui, ó, portátil aí, como eu falei, tem mais de 10 mil jogos. Eu vou deixar o link do Amarilla Games aqui na descrição, beleza? É mó da hora, hein, mano? Ó a minha carinha aqui, ó, que bonitinho, ó. Bom, mas antigamente aí era meio difícil ter grana pra poder comprar o seu próprio videogame. Então o que a gente fazia era ir naquelas famosas locadoras de videogame. E o preço dessas locadoras variava de locadora pra locadora. Aqui na minha cidade tinha uma locadora mesmo que eu ia, que era 50 centavos a hora pra você jogar com um controle, e 75 centavos a hora pra você jogar com dois controles. É, mas você se lascava mesmo se você derrubasse o controle no chão. Ih, fi, aí já era, mano. Derrubou o controle e perdeu 10 minutos da sua hora. É, isso sem falar em algumas locadoras que você podia trocar de jogo apenas 3 vezes, ou se não, trocar o jogo depois de 10 minutos só. E, mano, sempre, velho, sempre tinha um encardido do moleque aí, velho, que ficava o dia inteiro na locadora. Ele ficava o dia inteiro na locadora aí, cara, sem ter um centavo. Ele só ficava dando palpite aí em quem ia jogar, ou se não, tentando arrumar uma beirinha pra jogar de graça aí com alguém. Ah, isso é coisa de pobre. É, sem falar que você ia escondido nessas locadoras aí. Porque a sua mãe não deixava, porque na TV falava que os videogames eram coisas de outro mundo aí. Mas se você é daqueles que passa horas em frente a um videogame, fique ligado, tome cuidado. Eu controlo ele, e ele me controla. O Vingador viaja atrás da sua vingança. O céu é azul, a terra é azul, mas as nuvens são negras. A luta do bem contra o mal. E isso pode fazer mal. O videogame, em algumas pessoas, pode provocar uma crise de epilepsia. Às vezes eu jogo tanto, que eu fico sonhando besteira sobre o jogo. Sonhando besteira sobre o jogo. Não, nada a ver, irmão. É, mas talvez você tinha sorte de ter um Mega Drive, ou um DynaVision, ou até mesmo um poderoso Super Nintendo. Aí sim, mano, você sabia o que era ter que se confortar em casa aí? Você até lavava a louça pra sua mãe durante a semana aí, pra no final de semana ela poder pegar os documentos dela e na locadora abrir uma ficha pra você alugar alguma fita. E geralmente, velho, você ia na sexta-feira, pra você poder ficar o final de semana inteiro com a fita que você alugou. Só que o ruim é que todo mundo tinha a mesma ideia. E aí nunca sobrava uma fita legal pra você pegar. Isso quando você não tinha sorte de conseguir pegar alguma fita legal, um jogo mais massa. E algum filho de uma Kenga aí, tinha trocado o chip de dentro e colocado outra capinha. Aí você ia jogar achando que era um jogo e dentro tinha outro. E hoje em dia, velho, tem jogo até pra quem é mais sedentário aí, quer se movimentar. Como o Nintendo Wii ou o Kinect mesmo. E lá nos anos 90, cara, também surgiram alguns equipamentos aí que prometiam ser interativos. Um caminho cheio de inimigos. Precisamos aprender onde estão as armadilhas. Descobrir onde estão os segredos que vão permitir a nossa passada. E se hoje em dia, velho, existem esses jogos de realidade virtual, de realidade aumentada. Aliás, até esse meu último vídeo aí eu fiz falando sobre aquele Cine Band Prevê que passava lá, que tinha aquele Manoeli. E tinha um episódio até que tinha aquele Manoeli no espaço, que eles faziam coisinhas aí pros ETs, usando uns equipamentos de realidade virtual lá. Bom, e vendo esses negócios aí, eu acho que o futuro chegou, hein? É o quê? Véio, antigamente aí tinha alguns jogos, uns equipamentos aí, que eram, digamos, esses predecessores desses negócios de realidade aumentada, realidade virtual. Como, por exemplo, o Virtual Boy, entre outros aí. É que, na verdade, esses negócios aí pareciam mais aqueles equipamentos do filme de Volta pro Futuro. E, velho, se hoje em dia tem uns gamers aí, molecada, que tá tudo exigente, fala que as TVs não rodam os 60 frames por segundo do jogo, que não pegam os 4K, que é a resolução máxima do jogo, com o HD lá. Imagina a gente, antigamente, hein, velho, que a gente jogava nessas TVs que demoravam umas duas horas só pra sintonizar nesse monte de botão aí. Onde tudo custa menos, TV cor telefunga em R$29.990 à vista. Casa Bahia paga pra você comprar CCE. TV CCE 14 polegadas em cores, de R$121 mil, com desconto que você leva na hora, ou em dinheiro, só a R$108.990. TV CCE 14 polegadas em cores, R$89.990 à vista. Sim, Ricardinho, filho Ricardom. 50 meses? Quanto tempo, né, Yoshiro? 50 meses é uma eternidade. Só sempre Toshiba dá tanta garantia em TVs sem cobrar mais por isso. Sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses do céu. Em tecnologia mesmo, mano, eram aquelas TVs que eram até mais modernas aí, que vinham até com um videocassete embutido. Novo dueto Filco. TV e videocassete juntos. Tem coisas que só Filco faz pra você. Mas agora, uma coisa que eu nunca entendi mesmo, velho, é que diabos eram um videocassete com quatro, sete cabeças lá. Toshiba, quatro cabeças, controle remoto, R$46,40. Mano, que parada era essa de moto de cabeça aí que tinha? Tinha os negócios que tinha mais cabeça que o diamante lá do caverna do dragão. Yolanda, você tem certeza que alugou a fita o vento levou? Novo videocassete Toshiba V3. Claro, ouve só. Ouviu seu vento? Leve logo melhor, leve Toshiba. Mas sério mesmo, velho, deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você sabe pra que servia esse monte de cabeça aí. E aliás, tem até alguns videocassetes que eles eram autolimpantes aí, que eu também nunca sabia pra que servia isso. Ah, também não sei. Quando minha mãe mandava eu limpar a estante lá, eu limpava tudo, menos o videocassete. Porque o negócio era autolimpante, ué, que se limpasse sozinho aquele trem. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. E velho, se hoje em dia ninguém usa mais aqueles cabos de três pinos lá, que eram o amarelo, o vermelho e o branco, porque hoje em dia aí tudo é ligado no cabo USB e no cabo HDMI. É perigoso até a sua geladeira ser ligado no cabo USB hoje em dia. É. Um item de luxo pra quem curtia jogar os videogames nos anos 90 aí, era essa maravilhosa caixinha aí. É, só que o que dava mais trabalho do que você colocar essa caixinha na TV, era você convencer a sua mãe a deixar você colocar o videogame na TV. É, porque toda mãe aí falava que o videogame ia estragar a televisão. Bom, mas aí depois que você conseguia convencer a sua mãe a deixar você ligar o videogame, aí era só instalar essa caixinha e ligar no canal 3. E é, porque pra jogar videogame ele é só no canal 3. Até hoje também não entendo porque era só no canal 3 que pegava. Bom, aí era só curtir aqueles clássicos games sensacionais. O meu primeiro videogame que eu tinha mesmo, eu era viciado em jogar aquele jogo de atirar e matar os patinhos. E morreu. E quando a mãe da gente falava que a TV estragava quando a gente ligava o videogame, bem, estragar a TV não estragava. Mas até que aconteciam umas coisas meio paranormais aí, parecia com aquele filme Poltergeist. Porque direto, mano, aparecia um monte de fantasma na sua TV. E isso acontecia até mesmo por causa do seu vizinho. Porque se a sua mãe estivesse lá assistindo a TV, alguém assistindo um futebol lá, e o seu vizinho ligasse o videogame, ele dava interferência na TV da sua casa, mano. Ou se então, a hora que você estivesse jogando, alguém ligasse o liquidificador então, velho, aí cagava o pau em tudo mesmo. E velho, até que pensando bem, esse negócio de fantasma na TV tem um pouco de sentido aí, hein. Porque a criançada de hoje em dia nunca vai saber como era, mano, a gente ligasse as TVs de tubo aí, só pra gente colocar o braço perto, pra sentir aquele magnetismo, aquela coisa estranha que tinha. Que a gente encostava o braço na TV, pra sentir os pelinhos arrepiando, com aquele negócio meio estático, sei lá. E tinha algumas telas de TV que até dava um choquinho, a hora que você colocava a mão na tela. Faz tempo. Outra coisa que não podia faltar em toda casa antigamente aí, era aqueles fantásticos aparelhos de som. Nova linha, aplauso, Fioco. Isso não é um som, é um tapa na orelha. Porque a ostentação antigamente aí, era quem tinha esses aparelhos de som aí, que se chamava micro-system. Também não sei por que se chamava micro-system. E que era esses daí que tinham três CDs? E se fosse aquele um que tinha cinco CDs, então? É, e sem falar que cada CD desse aí, cabia umas doze músicas mais ou menos. E você hoje em dia reclamando que o seu celular não tem espaço pra você colocar música, hein? E quem é mais retrô aí nas antigas, velho? Vai lembrar daquele aparelho que tocava os vinil. Que a alegria da molecada, era ficar se rodando esse negócio aí mais devagar, pra você ouvir a voz toda distorcida lá. Ou se não, rodar os discos ao contrário, pra você conversar com o capeta. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Se hoje em dia tá na moda aí, entre os funkeiros, claro, aquelas caixinhas de som de ligar no celular, aquelas caixinhas coloridas da JBL. Só que quem lembra dos predincessores dessas caixinhas aí, que era aquele Walkman amarelão que a gente colocava na cintura, e saía por aí curtindo uma fita do Sandy Júnior. Quer dizer, um lado da fita só, porque era o que durava essas pilhas aí, porque esse negócio comia mais pilha do que o Rafael Ilha do Polegar. É, e nos anos 2000 também teve aquele MP3 que virou febre entre a molecada aí, quase todo mundo tinha. Quer dizer, eu não tinha porque eu era pobre, não tinha dinheiro pra comprar essa parada aí. O que eu tinha mesmo era aquele sensacional radinho de pilha colorido do I-99 aí. Ixi, mano, era mó da hora essa paradinha aí, que tinha até uma lanterninha aí em cima. Ih, mano, cansei de escutar o jogo de São Paulo aí na Jovem Pan pra esse radinho. É, e hoje em dia aí, velho, tudo isso foi substituído pelos smartphones. Bom, e é claro que eu tinha que falar dessa parada aí que você tá na mão agora. Não, 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 tô falando dessa pingola mole aí não, tô falando da outra mão que tá segurando o celular. É, porque hoje em dia os smartphones aí, cara, é praticamente um membro do corpo já. Só que antigamente aí, velho, quem tinha telefone fixo em casa, mano, era considerado rico. Eu lembro que eu tinha uma tia mesmo, que ela tinha um telefone fixo em casa, e a minha alegria era ir na casa dela só pra eu ficar rodando aquele disquinho que tinha nos telefones. É, só que aí depois o telefone fixo começou a ficar até um pouco mais popular, é, e aí a mãe da gente tinha que colocar a senha no telefone. Como assim? Não entendi. E não, velho, não era igual hoje em dia aí que a senha é um desenho lá que você tem que fazer? Ou leitor facial, ou leitor digital, ou leitor da íris aí? E, velho, as senhas dos telefones antigamente eram esses telefones que tinham esses cadeadinhos do lado. E a mãe da gente tinha que colocar essas paradas aí, senão a gente ficava passando trocha pra todo mundo. Ou senão a gente ficava ligando naqueles 0800. Oi, amigão, minhas atrapalhadas estão fazendo o maior sucesso. Peça pra mamãe ligar pra mim, estou esperando, hein? É, e esses 0800 aí, cara, vinha uma fortuna na conta telefônica. Principalmente aí daqueles disque putaria, aqueles disque chat, disque namoro que tinha antigamente. Está ligado no melhor canal interativo de comunidades que permite fazer novos amigos ou quem sabe encontrar o amor da sua vida. Entra-se em contato com o Disque Amizade, um serviço especial da Telebrasília. Com licença, com licença, eu gostaria de pedir aos usuários dessa linha para que não falasse palavrão. É, eu conheço a palavra, balão. Só que o equipamento moderno mesmo eram os bips, que até hoje eu também não faço ideia pra que serve esse bip aí. Quando chegou os celulares então, nossa, apareceu uma coisa da NASA. Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar. É, e felicidade tecnológica antigamente da molecada aí, era quando você ganhava o seu primeiro nó que é tijolão. Porque esse negócio aí só servia pra você jogar o jogo da cobrinha e pra destruir o chão quando caía. Porque se esse negócio caísse, dava perca no chão. É, pensava que era o quê? Alô? É, só que a ostentação mesmo, mano, era se você ganhasse um maravilhoso Motorola V3. Vixe, mano, era sensacional você ter um celular que tinha toques polifônicos. É, e hoje em dia, a tecnologia dos celulares aí faz tudo, né, velho? Tem celular que acha que até faz café e leva as crianças pra escola. Aliás, se vocês quiserem trocar uma ideia melhor comigo, mano, já me segue aqui no Instagram, que é arrobatreio, que lá sempre posta alguma coisa, alguma novidade. Mentira, eu sempre posto alguma tonguice que eu tô fazendo em casa aqui. Bom, seus ETs, então como você já tem toda essa tecnologia na mão aí, cara, já reduz o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. É, porque eu gostaria da vida ser uma boa história, né? E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho